Salmo 132 Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Versículo 7 Observando a prosperidade de seu reino e a grandeza de seu palácio, David aclarou Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 1 A edificação de um templo fixo tornou-se o maior desejo do coração de David. Seu coração anelava por construir um lugar que excedesse qualquer construção na terra, digno de abrigar a arca da aliança de Deus, objeto supremo de sua glória. Inicialmente motivado pelas palavras positivas do profeta Natan, o rei exultou em poder dar início ao que julgava ser justo. As intenções humanas, porém, por melhores que sejam, não definem a vontade de Deus. Apesar de legítimo, o desejo de David não estava em harmonia com os propósitos divinos. A diferença das respostas do profeta prova que profecias não são dadas com base em planejamentos humanos, mas em um claro e infalível assim diz o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 4 O templo seria construído por Salomão, e mesmo diante da frustração de seus planos, como temente servo de Deus, Davi expressou a sua submissão a ele. Que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 18 Estamos nós, dispostos a aceitar os propósitos divinos revelados em sua palavra? Você já orou pedindo que Deus lhe mostre o posto de seu dever em sua obra nesta geração? Mais importante do que projetos bem-intencionados, precisamos fazer de nossa vida um lugar para o Senhor. Em meio a uma geração de cristãos consumistas de sensações e emoções, programas bem elaborados e apresentações ovacionadas são tidos por espirituais, desconsiderando muitos dos inspirados conselhos na palavra e nos testemunhos. O mundo não necessita de uma religião semelhante a ele, e sim, semelhante a Cristo, fiel à palavra de Deus e à lei contida na arca de sua eterna aliança, como está escrito. Não mais andeis como também andam os gentios. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 20 A Davi foram dadas duas profecias incondicionais. Seu filho Salomão construiria o templo e de sua linhagem nasceria um rebento, o Messias. Profecias que foram cumpridas à risca, mas também lhe foi dada uma profecia condicional. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Infelizmente, a condição foi quebrada e a descendência de Davi perdeu a coroa que até hoje teria, caso tivesse sido fiel às palavras do Senhor. Amados, o Senhor Jesus tem uma coroa eterna para cada um de nós, mas esta promessa também envolve uma condição. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 O Senhor está em sua santa morada e não faz caso de quem quer que seja que o busque com inteireza de coração. Entremos na sua morada, pela fé e pelos méritos daquele que rasgou o véu da separação. Mateus capítulo 27, versículo 51 Entremos no Santíssimo do Santuário de Deus, que se acha no céu, onde está a arca da aliança. Apocalipse capítulo 11, versículo 19 E adoremos ao Criador ante o estrado de seus pés. A fidelidade que Ele nos pede não está condicionada ao que fazemos, mas ao que permitimos que seu Espírito realize em nós e através de nós. Está chegando o dia que de júbilo exaltarão os seus fiéis, aqueles que permanecerem em submissão ao Senhor e sua palavra, sobre estes florescerá a sua coroa. E eu estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 Vigiemos e oremos O Feliz Sábado Moradas do Altíssimo Rosana Garcia Barros Moradas do Altíssimo O Feliz Moradas do Altíssimo сп safa-lo